Olá, eu vi uma reportagem falando sobre pessoas que têm ciúmes dos amigos. Eu não tenho lá muitos problemas com isso. Eu acho que ninguém tem ciúmes de mim, eu também não tenho ciúmes de ninguém, ou tenho? Bem, confesso que tenho. Mas e você, tem ciúme dos amigos? Ciúme não é necessariamente uma coisa tão ruim, mas tem hora que é. Principalmente quando é aquele ciúme doentio, aquela coisa de posse da pessoa, aí pega demais. Ciúme às vezes pode ser um alerta para os nossos limites. Em geral, o ciúme advém de um sentimento que está fora do nosso controle. Mas vamos lá, veja essa frase que li na internet sobre ciúme. Ela é de Alessandro Lebianco e traduz muito a respeito daquilo que eu penso nesse assunto. Diz o seguinte, quanto vale uma pessoa, um amigo, um amor? Quanto vale aquele livro que você morre de ciúmes? Ou aquele amigo que quase nunca liga? Como algum escritor disse por aí, cada pessoa vale o sentimento que desperta na gente. Tem gente que vale uma risada deliciosa de paz interior. Tem gente que vale a nossa autoconfiança, a nossa rebeldia, o nosso amor silencioso, o nosso amor sem querer nada em troca. As nossas noites mal dormidas, os nossos sonhos empacotados embaixo da árvore, cujo plano de fundo são as estrelas. Outros, vale uma conversa boa e duradoura, um choro de alegria, uma ansiedade que faz nascer borboletas no estômago. Tem gente que vale nossa paz infinita quando abraçamos, como se não houvesse o depois, como se o futuro não existisse, mas coubesse no abraço. E aí, você tem ciúmes dos amigos? Confesse aí. Vai, eu já confessei. Eu tenho ciúmes, sim, de alguns amigos. Um abraço para você.